Oi meus amores, recentemente o iPhone 16 foi lançado, eu já trouxe alguns vídeos dele aqui pra vocês e hoje eu trago aqui 3 celulares melhores que o iPhone 16 e mais baratos, tá? Então, se você tá querendo comprar um celular bom aí, que fica bem próximo do iPhone 16, fica nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like e já se inscreve no canal. E o primeiro smartphone que eu tenho aqui nas minhas mãos é o Poco X6 Pro. Esse smartphone aqui da Xiaomi, que é bastante famoso, tá fazendo bastante sucesso porque ele tem especificações bem legais pelo seu preço. E ele custa 4 vezes menos que o iPhone 16, tá? E um ponto super positivo nele aqui é a sua tela, tá? Uma tela que tem pontos bem bacanas. Primeiramente, temos essa tela dele aqui, que é uma tela de 6.67 polegadas, tem a tecnologia AMOLED, resolução Quad HD e essa tela vai ter uma taxa de atualização nela de 120 Hz. Então, deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Na sua taxa de atualização, ó, temos aqui a taxa de atualização de 120 Hz, coisa que o iPhone 16 não tem, tá? Ele tem uma taxa de atualização normal de 60 Hz, então o Poco X6 Pro vai ter essa taxa aí que vai deixar essa tela com suavidade, com flidez bem bacana, tá? E tem também esse recomendado aqui, que é a taxa de atualização dinâmica dele, que fica trocando sozinho pra você e economiza a bateria do Poco X6 Pro, tá? Então, deixe sempre nessa taxa de atualização dinâmica, que ajuda bastante. Então, a tela dele é um ponto super positivo nele. E também, essa tela dele aí tem um brilho de até 1.800 nits, então vai ter um brilho aí super forte pra você utilizar fora de casa, no som, etc. Tá? Você não vai ter problema nenhum. Então, é uma tela com qualidade bem bacana, cores super vivas, contraste forte, brilho bem forte também, e tem a taxa de atualização de 120 Hz, coisa que o iPhone 16 não tem. Um ponto muito legal nele aqui também, é que ele tem esse sensor infravermelho, uma coisa bem legal nos smartphones da Xiaomi, tá? Então, você consegue controlar TV, ar-condicionado, o que você quiser com esse sensor infravermelho, nele vem um controle, né, vem um aplicativo, como se fosse um controle pra você fazer isso, tá? Então, você não precisa do controle da TV, do ar-condicionado, pra você controlar ele, se você tiver com o seu smartphone. Então, ele tem esse sensor infravermelho, coisa que o iPhone 16 não tem também. E ele vai ter aí, é, o som estéreo, né, o som dele vai sair aqui em cima e vai sair aqui embaixo também, o som estéreo com tecnologia do Biatmos. Então, o som estéreo com uma qualidade muito bacana, uma qualidade muito boa aí, pra você consumir as suas mídias. E, é claro, que ele também vai ter a tecnologia NFC, né, gente? Então, deixa eu entrar aqui, pra mostrar pra vocês, ó, tecnologia NFC, pra você fazer pagamento de conta, só encostando ele na maquininha. Então, o Poco X3 Pro tem essa tecnologia, uma opção que muita gente quer hoje em dia, tá? E falando agora sobre a bateria dele, ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh, e junto na caixinha dele, vem um carregador de 67 watts. Isso mesmo, gente, 67 watts, então ele vai ter um carregamento bem mais rápido aí, que o iPhone 16, por exemplo, que não tem essa quantidade aí de carregamento nele, tá? Então, é bem maior também aí, é, o tempo de carregamento aí do Poco X6 Pro. E agora, falando aí sobre o processador, sobre o desempenho do Poco X6 Pro, ele vai ter aí, o processador Dimensity 8300 Ultra. Eu não posso falar aqui pra vocês que o desempenho dele vai ser melhor que o iPhone 16, não vai ser melhor. Mas, pra vocês terem uma noção, a pontuação do AnTuTu dele aqui vai fazer 1.349.000 pontos. É uma pontuação bem alta, tá, gente? E é bem próxima aí do iPhone 16, essa pontuação. Então, é, ele vai rodar todos os jogos que você quiser rodar na qualidade mais alta. Então, vai rodar tudo no mais alto, sim. Então, ele é um smartphone aí intermediário, custo-benefício, que vai rodar tudo que você quiser rodar. Todos os jogos que você quiser rodar, vai rodar numa qualidade bem alta, tá? Numa qualidade bem legal. Então, ele é um smartphone pra você que quer jogar jogos, sim, e não quer pagar o valor de um iPhone 16, por exemplo. E agora, temos que falar sobre as câmeras do Poco X6 Pro, né? Ele vai ter aí uma câmera principal traseira de 64 megapixels com estabilização ótica. Tem também uma câmera ultrawide de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels, tá? E também vai ter a sua câmera frontal de 16 megapixels. E todas essas câmeras dele se saem muito bem pelo seu preço, tá? Vou deixar passando aí as fotos dele com o iPhone 16, pra vocês verem aí o comparativo, tá? Dessas câmeras. E eu quero que vocês coloquem aí o que vocês acham. Você acha que vale a pena pagar a mais aí, quatro vezes mais pelo iPhone 16, né? Nessa questão de câmeras. Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E agora, deixa eu mostrar pra vocês o design do Poco X6 Pro, pra vocês terem uma noção. Eu tô aqui com essa versão que imita um couro, tá? Tem a outra versão que é a traseira de plástico normal, mas essa versão que imita couro é bem bonita, tá? Eu gosto bastante dessa cor amarela aqui, chama bastante atenção. As laterais deles são pretas com o botãozinho amarelo, tá? Então, eu gosto bastante dessa pegada aqui de couro, que fica com uma pegada bem gostosa. E aqui tem o botão Power, botão Fuller mais e menos. Aqui em cima vamos ter microfone, sensor infravermelho que eu falei pra vocês, a saída de som. Aqui na outra lateral não tem nada. E aqui embaixo vamos ter saída de som, a entrada pra carregamento SBC, microfone e a gaveta de chip. E é claro que o link do Poco X6 Pro vai estar na descrição do vídeo, caso você tenha gostado dele. E é um link com bastante segurança. E agora, o próximo smartphone da lista é o Edge 40 Neo. Esse smartphone que é o melhor custo-benefício atualmente aí da Motorola e tem muitos pontos positivos e melhores que o iPhone também, tá? Começando aqui pela sua tela, que é uma tela bem bonita, o sensor de impressão digital é aqui nela, tá? Deixa eu colocar aqui nas configurações pra mostrar melhor pra vocês. É uma tela com as bordas curvadas, tá? Com bordas bem fininhas, né? Uma tela de 6.55 polegadas com a tecnologia PioLED. E o diferencial dessa tela dele é que ele tem uma taxa de atualização super alta. Uma taxa de atualização de 144 Hz, gente. Se 120 Hz gera bastante, gera super legal, imagina 144 Hz. Então, ele vai ter uma suavidade, uma fluidez, né? Bem bacana na sua tela. Então, vai ser uma tela super rápida pra utilizar no dia a dia, tá? E também tem essa taxa de atualização automática pra ir trocando sozinho pra você. E essa tela dele aí é uma tela que tem um suporte a HDR10+, e tem um brilho máximo de até 1300 nits. Então, vai ser um brilho super alto pra você utilizar fora de casa, tá? Então, a tela dele é um ponto super positivo, porque é uma tela com uma qualidade excelente e tem essa taxa de atualização super rápida de 144 Hz. Um ponto super positivo nele também é que ele tem a proteção IP68, gente. Isso mesmo, a mesma proteção que o iPhone 16 e custando bem menos, né? Ele tem essa proteção IP68 que você consegue mergulhar ele por até 1,5 m por 30 minutos. Então, é um ponto super positivo nele também, essa proteção aí contra a água, tá? E ele também vai ter uma bateria de 5.000 mAh, tá? E vai ter um carregador junto com ele de 68 watts, tá? Então, é um carregador super rápido também, super grande aí pra carregar essa bateria dele super rapidinho. Agora, falando aqui sobre esse design dele, que é um design muito lindo. Eu gosto bastante dessa cor dele, que é uma cor bem chamativa, né? Uma cor muito bonita. Temos essa textura nele aqui que imita um couro, tá? Muito gostosa. Eu gosto bastante dessa textura dele, então também imita um couro. Ele é bem fininho, tem os botões bem fininhos aqui na lateral. Botão power, botão de olho mais e menos. Aqui em cima vamos ter o microfone. Aqui na outra lateral não tem nada. E aqui embaixo vamos ter a saída de som, tá? Tem microfone, tem também a entrada pra carregamento SBC. E também tem a gaveta de chip, que é uma gaveta pra um chip sem cartão de memória, tá? E ele tem a compatibilidade com o ESIM. Então isso é um ponto super positivo nele também, que você consegue utilizar um chip virtual e um chip físico nele. E é claro que ele também vai ter aí a tecnologia NFC, né, gente? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês que ele tem aqui a tecnologia NFC, pra você fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Então isso também é um ponto super positivo aí no Edge 40 Neo, porque ele também tem essa tecnologia. Agora falando sobre o desempenho dele, sobre o processador dele, ele vai ter aí o Dimensity 7030, tá? Um processador aí que também não vai ser melhor que o iPhone 16, tá? Ele vai fazer aí no AnTuTu uma pontuação de 535 mil pontos por aí. É uma pontuação bacana, uma pontuação de intermediário avançado já, tá? Então ele é um smartphone que vai rodar tudo sim, tá? Vai rodar tudo numa qualidade legal e é um smartphone pra você que quer jogar jogos, mas não precisa aí de um desempenho super alto, tá? Pra você que não quer isso. Então ele é um processador que vai ter um desempenho muito bom, tá? Mas que não vai rodar tudo no mais alto, tá? Porque é pra você que não precisa disso. E agora temos que falar aí sobre as câmeras dele, que também são câmeras bem legais. Ele tem a câmera principal traseira de 50 megapixels, tem a câmera ultra-wide de 13 megapixels e também vai ter a sua câmera frontal de 32 megapixels, tá? E também vou deixar passando aí algumas fotos deles pra vocês verem aí. E também quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam aí desse comparativo de fotos do iPhone 16 e do Edge 40 Neo. Você acha que vale a pena pagar a mais pelo iPhone 16 nessa questão de câmeras? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E é claro que o link do Edge 40 Neo vai estar na descrição do vídeo caso você tenha gostado dele. E agora o próximo smartphone que temos aqui é o Galaxy S23, gente. Isso mesmo. Esse smartphone aqui da Samsung que bate bastante de frente com o iPhone 16 e custando bem menos, tá, gente? Começando aqui pela sua tela, que é uma tela de 6.1 polegadas e tem a tecnologia Dynamic AMOLED 2X, tá? E também vai ter uma taxa de atualização alta. Ele tem aí uma taxa de atualização de 120 Hz, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 120 Hz já é uma taxa de atualização mais alta que o iPhone 16 e tem essa taxa de atualização adaptável que muda sozinho e economiza bateria também, tá? E também aí é uma tela aí que tem um brilho máximo de até 1750 nits. Então a tela dele é um ponto super positivo nele também, que vai ter cores bem fortes, saturação bem alta também, tá? Então é uma tela com uma qualidade excelente. Tem essa taxa de atualização de 120 Hz que vai deixar essa tela aí com uma fluidez bem legal. E tem esse brilho máximo de até 1750 nits que você não vai ter problema nenhum pra utilizar fora de casa, no sol, etc. Você vai conseguir mexer nele tranquilamente. O Galaxy S23 também vai ter aí a proteção IP68, tá, gente? Então ele também tem a proteção contra água igual ao iPhone 16 e o Edge 40 Neo, tá? Então ele tem essa proteção contra água aí, uma opção bem legal, né? Bem positiva aí no smartphone, tá? E ele também vai ter som estéreo, claro. O som dele sai aqui embaixo, tá? E sai aqui em cima também pelo mesmo alto-falante das ligações, tá? E ele vai ter também aqui a tecnologia NFC. Então deixa eu mostrar pra vocês, tá? Porque eu mostrei de todos, tenho que mostrar dele também. Tecnologia NFC aí pra fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Agora falando sobre a bateria dele. Ele vai ter uma bateria de 3.900 mAh, tá? E essa bateria dele é uma bateria que tem um carregamento sem fio e tem um carregamento reverso também, tá? A mesma coisa que o iPhone 16, tá? Por isso que eu falo que ele bate bastante de frente com o iPhone 16, porque ele tem opções melhores nele e opções iguais ao iPhone 16, tá? Então esse Galaxy S23 é um smartphone aí que vai bater muito de frente com ele aí e muita gente está comprando, tá? E agora falando aí do seu design. Ele vai ter um design bem legal, tem uma traseira feita em vidro e as laterais de metal, tá gente? Também acho ele muito bonito. Temos aqui o botão power, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter o microfone. Aqui na lateral não tem nada. E aqui embaixo vamos ter a saída de som, microfone, a entrada pra carregamento SVC. E também tem a gaveta de chip. E agora falando sobre o processador dele, sobre o desempenho dele, ele vai ter aí o Snapdragon 8 Gen 2, tá? Um processador muito top, que vai bater aí no seu AnTuTu uma pontuação de 1.500 e 4.000 pontos por aí. Uma pontuação super alta, gente. Então é uma pontuação bem bacana. Você vai conseguir rodar todos os jogos no máximo, tá? Todos os jogos que você quiser rodar, ele vai rodar. Então ele tem sim um desempenho muito potente pra você jogar os seus jogos e utilizar os seus aplicativos aí no dia a dia, tá? Então você não precisa pagar muito pra você ter um desempenho top, tá, gente? Você não precisa pagar bem mais no iPhone 16 pra você ter um desempenho potente porque o Galaxy S23 vai entregar sim esse desempenho. E é claro que temos que falar sobre as câmeras dele. Ele que vai ter uma câmera principal traseira de 50 megapixels, vai também ter a câmera de telephoto de 10x de zoom de 10 megapixels, tem também a câmera ultrawide de 12 megapixels e tem a sua câmera frontal de 12 megapixels também, tá? E eu vou deixar passando as fotos dele aí pra vocês. Também acho que essas câmeras se saem muito bem pelo preço dele. Acho que bate bastante de frente também essas câmeras com a do iPhone 16, mas é claro que eu também quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês, tá? Você acha que vale a pena pagar mais no iPhone 16 ou você fica com o Galaxy S23? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E também o Galaxy S23 vai gravar em todas as suas câmeras em 4K. Então em todas as câmeras dele, ele faz gravações aí em 4K, tá? E é claro que eu também vou deixar o link do Galaxy S23 na descrição do vídeo caso você tenha gostado dele. Então, esse foi o vídeo dos 3 celulares melhores que o iPhone 16. Qual desses 3 você quer comprar? Qual desses 3 você gostou mais? Coloca aí nos comentários pra eu saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo. Agora corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!